Música No dia mundial de combate à AIDS, cerca de 650 estudantes do nono ano da educação de jovens e adultos e do ensino médio da rede pública de oito cidades do Distrito Federal tiveram uma aula diferente no cinema. Os alunos foram acolhidos com um lanche para a atividade político-cultural organizada pelo Sindicato dos Professores, SimproDF, com o objetivo de envolver os jovens. Cada escola recebeu um kit com cartazes, folders e material informativo. Durante todo o ano letivo, os professores e os orientadores já vêm fazendo um trabalho de conscientização, um trabalho didático na escola e agora é o momento da culminância, de realmente a gente dar visibilidade, tratar do tema, a importância de cada jovem estar se cuidando, ter uma atitude responsável nas suas atitudes. A proposta do evento é a conscientização. 1º de dezembro representa, desde 1988, a data de luta contra a AIDS, que mata 12 mil brasileiros por ano. Estima-se que mais de 700 mil pessoas vivam com HIV no Brasil. E pesquisa recente do MEC revelou o aumento de 40% nos casos entre adolescentes e jovens. É o papel da escola, é o papel da nossa confederação, a CNTE, juntamente com a Internacional da Educação. A gente tem esse projeto de trabalhar a conscientização dos profissionais da educação para que eles trabalhem toda essa conscientização na escola com o aluno, para que realmente aconteça essa prevenção. A gente sabe que só através da conscientização e da prevenção a gente muda atitudes, muda ações e é assim que a gente vai conseguir mudar esse quadro. Como parte da programação, foi exibido o filme Yesterday, drama que conta a história de uma mãe que mora em um vilarejo na África do Sul. Diagnosticada como soropositiva, é recriminada pelos moradores, mas só pensa em ficar saudável para ver a filha ir para a escola. Os jovens debateram preconceito, prevenção e o papel de cada um no combate à doença. A AIDS é uma doença muito perigosa, ainda não achou cura, só o tratamento. Então eu acho que as pessoas têm que ter um pouquinho mais de consciência. Hoje em dia, muitos jovens fazem relação sexual sem camisinha e eu acho que é muito importante usar camisinha para poder se prevenir e não ter doenças. O dia terminou com mágica. No show, o tema da AIDS foi tratado de forma lúdica e divertida. Mas sem esquecer que o assunto não é brincadeira. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri